Ah, eu quero perguntar sobre a Kissy Missy Também, galera Fala nela Barulhinha, musiquinha do Huggy Oxi, oxi, oxi E aí, pessoal? Eu sou o Filho Puto E olha só que horas são, galera São 3 e 22 da manhã E eu vim aqui jogar pra vocês E o Paul, galera É sério, os últimos vídeos que a gente tá jogando O Paul tá muito assustador Porque é a sexta da manhã, galera Mas calma, antes de começar esse vídeo aqui Eu tenho o desafio dos 3 segundos Que é basicamente assim, ó Eu vou contar até o 3 rapidão E vocês têm que deixar o like Também se inscrever aqui no canal E apenas 3 segundos muito rápido, tá bom? Vamos ver se consegue? Bora, ó 1, 2 e 3, galera Se você conseguiu comentar aí Quer dizer, se você conseguiu se inscrever Deixar o like Comenta esse emoji que vai tá aparecendo aqui do lado Que vai aparecer agora pra vocês E quem comentar mais vezes É claro, tem que comentar e postar Diferente várias vezes Eu quero fixar esse comentário principal, galera Mas calma Vamos lá pro vídeo agora Porque o Paul já está aqui preparado, galera O ponto é meio sujo Porque é as últimas vezes, galera É sério, o que aconteceu? A Momo, ela já viu aqui O que aconteceu mais? O Huggy Ah, galera O Huggy e a Kissimissi apareciam juntos Calma aí, velho Mas hoje eu quero perguntar sobre o Paul Se ele lembra da Kissimissi, né? Eu até mudei um pouquinho Da cor da roupa dele, né? Da abóbora Porque ele tinha colocado em comemoração Não, vou dar de grudinho pra ele não Tá doido? Em comemoração ao Halloween Se não me engano, galera Exatamente Exatamente Halloween Enfim Eu estou aqui com o Paul Hacker, né? Ele tá com moedas infinitas Então, ó Se você quiser o Paul com moedas infinitas Já passa no meu Instagram E me pede que eu vou mandar pra vocês O link pra vocês baixarem, galera Mas vamos focar rapidão aqui no Paul Porque a gente já tentou até matar ele, galera Ele deu muito certo mesmo Deu muito certo Eu até morri de medo aquele dia Mas o que, galera? Bora focar Eu tô aqui com o meu sapinho Aqui o meu sapinho tá tudo de boa Fica aqui, calma, meu sapinho Não fica com medo, não O Paul tá de boa Vou dar um pouco de comida pra ele, galera Sabe o que eu queria tentar invocar aqui Ou ver qual que invade aqui o Paul? O Thomas Aquele trem, galera Calma aí Ixi, ferrou Nossa, que susto Alguma coisa bateu lá na porta Ai, ele ficou trechado da manhã Ele ficou com medo Tá bom, galera Como eu tava falando pra vocês O Thomas.esd Aquele trem do mal O que vocês acham de eu tentar invocar ele aqui Ou procurar ele dentro desse jogo? Comentei Thomas Se vocês quiserem Que a gente estraga ele, tá bom? Mas, galera Eu tenho que começar com o Paul O Paul tá com bastante comida Eu já enchi a comida dele Agora eu vou deixar ele feliz Pra ele parar com o seu olho Assim, triste Eu vou tentar dar energia pra ele, né? Isso dá aquela poção de energia Será que ele come, galera? Calma aí, dá um pouco de energia pra ele Ah, não Calma aí Não posso falar com ele, galera É 30 da manhã Eu não posso Aqui, eu tenho essa poção energética Não, já tá com energia, né? Tudo Aí Aí, aumentou Eu esqueci com ela, galera Eu passei rápido Mas, enfim, galera Eu quero muito falar com o Paul agora E eu vou perguntar pra ele alguma coisa É... Calma aí Tá aí, Paul Isso aí, Paul Vou ligar o microfone Vou perguntar Paul Tudo bem aí com você? Tudo bem aí com você? Ah, galera É verdade Ele não tá me escutando ainda Porque eu tenho que falar assim Paul, fala comigo três vezes Então eu quero que vocês aí na sua casa Repete junto comigo, galera Paul, fala comigo três vezes Tá bom? Bora, vamos lá Vamos lá Vai, ó Vou mudar Paul, fala comigo E Paul, fala comigo E Paul, fala comigo Agora Não, tá bom Paul, é você não quer conversar com a galera O meu teu microfone Ele não consegue escutar a gente Você viu o que ele falou? Ai, o que eu quero? Ah, eu quero perguntar sobre aqui Sinice Calma aí, galera Falamela Para olhar a música Do Roguiki Puxi, uuxi Galera, vocês estão escutando? O que que era isso? Calma aí, calma aí Eu vou lá fora Eu vou lá fora Agora eu não perco Eu não perco a oportunidade De descobrir nada, galera É sério, calma Se acontecer alguma coisa com o Paul Vocês ficam de olho Porque eu perguntei pra ele Da que se miss E aconteceu uma coisa estranha Que eu escutei Alguém me chamando E também a música do Roguiki Galera, calma Eu já volto É sério, calma Eu já volto Não, cara Galera, é o seguinte Eu vou até desativar a minha lâmpada aqui Minha lanterna Porque eu fui lá Tá muito escuro a rua E eu acabei não vendo Ninguém lá na rua É sério, calma aí Mas se vocês viram Alguma coisa aconteceu aqui no jogo Por favor, me fala Porque eu vou perguntar agora pro Paul O que que tá acontecendo no jogo Porque se ele conhece a Kissimmee Ou não, galera É claro, né Vamos ver Ô Paul, você assim Tipo, de repente Conhece a Kissimmee De verdade Claro Ela e o Roguiki Se invadiram assim o outro dia Lembro É muito perigosa Galera, ela é perigosa Galera, ele falou assim Que ele conhece ela E ela é muito perigosa Então quer dizer Que a gente não deveria Nem estar perguntando Sobre ela Aqui pro Paul Calma, calma Eu vou ter que descobrir mais Ô, ô, calma aí O que que eu pergunto, galera É sério Já deixa aí A sua pergunta nos comentários Quem comentar É uma pergunta bem legal Eu posso perguntar pro Paul Aqui a seis horas da manhã Mas lembrando É muito, muito assustador Fazer isso Então toma cuidado, galera Bora lá, eu vou apontar Ai, o que que eu pergunto Tô com medo, galera Tô com medo, tô com medo Estranhei já Calma aí, galera Vamos lá Ô, Paul Você tem certeza Que ela é, tipo Assustadora Ela é agressiva O que que ela faz Se eu conseguir ver ela? É melhor você, né Ha, ha, ha Que cara está dando Corre pra longe Fecha o jogo Porque são três horas da manhã Tá Bom, eu botei o microfone, galera Eu botei o microfone Porque ele falou Agora pra mim correr E fechar o jogo Que eu soube ela Porque são três horas da manhã Ainda bem que eu ainda não vi ela Tá bom, galera Se vocês viram alguma coisa Passando, acontecendo aí Por favor, comenta pra mim Porque ainda não vi Não vi nada, galera Mas tudo bem Ó, é sério Tô com um pouco de medo Eu vou dar um rolê por aqui, galera Vou sair da casa, beleza Eu vou procurar alguma coisa Se tiver acontecendo É sério, galera Vocês me falam pra mim Porque eu estou perdido Eu já não sei mais de nada O que tem que dizer nesse jogo Calma aí, galera Calma aí, galera Ah, não tem nada Não tem nada Oxi Oi Alguém tá me chamando Galera Alguém tá me chamando meu nome Ai, que voz estranha Oxi Tá, tá, tá Se vocês viram alguma coisa acontecendo Por favor Vocês escutaram aqui Chamando meu nome lá fora Não, eu acho que eu vou Não, eu não vou lá fora de novo não Porque eu vou ficar com mais medo ainda É sério, pessoal Eu acho que o Paul tá mentindo Eu ainda não vi nada aqui O Paul Não, não Já são meia hora que eu tô aqui, galera E eu nunca vi nada Quer ver O Paul, eu acho que você tá mentindo Porque eu ainda não vi nada aqui Eu não vi o Huggyuga aqui Sim, esse ninguém Eu acho que você tá Tá inventando história Galera 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 Pô, pô, pô Galera, o Paul falou muito mais cuidado E olha aqui Me ligou na hora que ele falou Galera Que simice Galera, eu vou atender Eu vou atender Eu vou atender Vocês querem que eu atendo ou não tá atendo? Não, tá Dá um like agora A brilha ainda tem desligação Que simice tá te ligando, galera Olha aqui Vocês tá vendo? Eu vou até passar o número Pra você tirar esse print, ó Vou tirar um print aqui, ó Ó Pronto, tirei um print, galera Vou salvar esse número aqui Pra fazer o quê? Pra mim ligar depois Galera Tá, eu vou atender Vou atender, galera Ah, ah Tem uma voz Alô 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 Que simice Oh Que isso Que simice é você O voz dela encroçou Vou estar atrás de você Como assim, gente? Vocês viram alguma coisa? Desliga isso aqui agora É sério É melhor eu desligar Desliguei, desliguei Desliguei, fechei Fechei, fechei Galera Ó Mudei até o celular Olha só que elas são São três e meia da manhã Ele falou que vai estar atrás de mim Ela falou, né? Galera Se vocês Por favor Eu não vi nada Não vi nada Aqui Eu acho que o que tá tentando me assustar É sério Deixa o like pra ter condição Se inscreve no canal E também comenta Aquele emoji que você viu lá no começo Porque agora eu sou com mais medo ainda E eu vou tentar Talvez procurar o Thomas.st Aqui dentro do jogo do Poker Mano Não é possível que a que simice me ligou Eu vou salvar esse número Eu vou ligar pra ela agora É sério Vocês querem que eu libere esse número? Deixa muito like nesse vídeo Que eu vou liberar E aí